E agora eu quero te fazer uma pergunta, você chegou a olhar por acaso o céu ontem, viu a lua? Olha, eu vi, fiquei admirada com tanta beleza, viu? É que teve o eclipse lunar mais longo do século. O fenômeno durou quatro horas e pôde ser visto aí por quase toda a parte do Brasil, inclusive na nossa região. O eclipse, só pra gente entender, acontece quando a Terra passa entre o Sol e a Lua e surge uma sombra, dando todo esse efeito maravilhoso que a gente tá vendo aí nas imagens. Bom, o próximo eclipse total da Lua vai poder ser visto na madrugada do dia 21 de janeiro do ano que vem. Então quem adora astronomia já deixa anotado aí na agenda porque é imperdível.